Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Olá minha gente, começa agora mais uma edição do Sim Notícias com as principais informações de Linhares e região. Confira na edição de hoje. Prisões e apreensões de dinheiro, drogas e armas aqui em Linhares. Estiagem prolongada piora a situação das lavouras na região. Polícia Rodoviária Federal inicia a Operação Corpus Christi da BR-101 Norte. Comércio fechado em Linhares nesta quinta-feira. A sexualidade feminina é tema da nossa entrevista de hoje com a psicóloga e sexcoach Samara Marchiori. E tudo sobre o agronegócio com Franco Fiorotti na coluna Agronegócios. O esporte, claro, é assunto para o nosso cronista Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Começou a Operação Corpus Christi da Polícia Rodoviária Federal. O trecho da BR-101 entre João Neiva e a divisa do Espírito Santo com a Bahia teve reforço na fiscalização por causa do alto índice de acidentes. A Operação Corpus Christi da Polícia Rodoviária Federal começou a zero hora desta quarta-feira e vai até a meia-noite de domingo. Durante os cinco dias a fiscalização será reforçada na BR-101 aqui no Norte do Espírito Santo. O objetivo da Operação de Corpus Christi, assim como de todas as outras operações da PRF, é que a gente tenha um feriado tranquilo nas estradas. Então, nesses quatro dias a gente vai intensificar a fiscalização de ultrapassagem e de alcoolemia. Para isso as viaturas vão ter nos postos também os etilômetros, que são os aparelhos de bafômetro, podendo fiscalizar os usuários em todo momento. E também os radares, nós vamos atuar também bastante com o radar nesses dias, a fim de coibir a velocidade excessiva. A fiscalização vai acontecer do quilômetro zero, divisa do Espírito Santo com a Bahia, até o quilômetro 200 em João Neiva. Como o intuito é evitar principalmente acidentes graves, os condutores precisam redobrar a atenção nos trechos considerados os mais violentos. É o perímetro urbano de Linhares, a região que vai do quilômetro 149 ao 139, o usuário deve ter bastante cuidado, até porque a cidade de Linhares cruza bastante, bastante vias que cruzam para a cidade com a BR ali no meio, então o usuário deve ter bastante atenção. O perímetro de São Mateus também, a gente verifica bastante acidentes. Um dado positivo é que o número de acidentes com feridos graves reduziu, e para continuar com essa estatística, a dica da PRF é não ter pressa de chegar ao destino, entre outros cuidados. A gente sempre fala da questão da manutenção do veículo, verificar se está tudo ok, faróis, paletas, porque a gente está com o tempo nublado, então para-brisa, tudo isso, pneus, e na estrada, uma vez que ele já esteja na estrada, bastante cautela, calma, para ele chegar no destino com tranquilidade, então não forçar a ultrapassagem, esperar o ponto permitido, verificar a sinalização da BR. E para aliviar o trânsito durante o feriadão prolongado, veículos longos estarão proibidos de circular das 6 horas da manhã até o meio-dia de quinta-feira, e das 16 horas até a meia-noite de domingo. O fluxo de veículos na BR-101 Norte ainda era tranquilo no início da tarde dessa quarta-feira. A previsão da Polícia Rodoviária Federal é de que o movimento nas estradas aumente a partir das 18 horas. E vale lembrar que os veículos, a partir de agora, precisam circular com os faróis baixos acesos durante o dia. A lei começa a ser aplicada em 45 dias e quem descumprir a determinação pode perder 4 pontos na carteira de habilitação e pagar uma multa no valor de R$ 85,00. Bom, a Operação Corpus Christi da Polícia Rodoviária Federal termina à meia-noite do próximo domingo. E uma operação conjunta das Polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal aqui em Linhares levou várias pessoas para a cadeia nesta sexta-feira. Também foram apreendidas armas, drogas e dinheiro. Desta vez, a Operação Policial em Bebedouro revelou um verdadeiro pacotão de prisões. As três polícias, Militar, Rodoviária Federal e Civil, anunciaram prisões cujos mandados de prisão estavam em aberto há algum tempo. Tem tráfico de drogas, posse de armas e até homicídios entre os crimes anunciados que teriam sido cometidos pelos presos desta manhã. Renan Oliveira, de 22 anos, é acusado de ter cometido duplo homicídio no município da Serra e estava escondido no bairro Aviso. Ele veio se esconder numa região que abriga forasteiros da polícia. Isso está revelado nas últimas prisões feitas em Linhares. Também foram presos Edilson Silva de Jesus, 22 anos, acusado pela polícia de ter cometido homicídio qualificado. Numa mesma acusação está Anderson Silva de Jesus. A lista segue com as prisões de Luan Lacerda Ramos, de 18 anos, acusado de porte legal de arma de fogo. Lucas Lacerda Ramos, também de 18 anos, foi acusado do mesmo crime. São crimes cometidos por integrantes de uma mesma família, já que Lucas e Luan são irmãos gêmeos e levavam uma vida unidos no crime. Para a polícia, este foi mais um grande golpe em diversas práticas criminosas que vinham sendo monitoradas pelo Serviço de Inteligência das Polícias de Linhares. Depois das prisões, a polícia confirmou que a operação começou desde as 5 da manhã e contou com um trabalho minucioso da Força de Segurança. Nós logramos êxito na nossa operação no bairro Bebedouro. Tivemos a prisão por 5 mil vezes, além da apreensão de 3 armas de fogo, munição, droga, dinheiro, material primal de droga, entre outros. A operação, inicialmente, começou no bairro Bebedouro e, posteriormente, a gente deslocou até o bairro Aviso para o cumprimento de mais um mandado de prisão. Em Bebedouro, nós tivemos a prisão de 4 indivíduos. No bairro Bebedouro, a gente cumpriu 2 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão. Onde foram 4 indivíduos detidos em Bebedouro e, no bairro Aviso, mais um indivíduo detido com mandado de prisão em aberto por homicídio. Menos armas na rua, menos droga também e os cidadãos infratores também que poderiam cometer assaltos, estar vendendo droga para os nossos filhos, estar cometendo diversos outros tipos de delitos, estão atrás das grades. Os envolvidos seguirão ainda hoje para Aracruz, onde permanecerão presos, aguardando o desenrolar do inquérito na esfera judicial. Segundo o comando da polícia na região, essas operações devem acontecer com mais frequência ao longo das próximas semanas. Por causa do feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira, o comércio de Linhares estará fechado. Na sexta, o comércio reabre, mas por causa do ponto facultativo decretado pela Prefeitura Municipal, as repartições públicas da cidade não funcionam na sexta-feira. O expediente só volta ao normal na segunda-feira. Agora os assuntos do nosso agronegócio com o Franco Fiorotti. Vamos ver. O movimento para trazer a empresa brasileira de pesquisa agropecuária Embrapa aqui para o Espírito Santo foi iniciado no Estado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, Ucréia. Focada na geração de conhecimento e tecnologia para a agropecuária, a organização atua no desenvolvimento de pesquisas para o campo e é uma das mais eficientes e sustentáveis do planeta. O Espírito Santo e Alagoas são os dois únicos estados no Brasil que não possuem unidades da empresa. Na semana passada, o Conselho de Agronomia do Ucréia aprovou a criação de um grupo de trabalho para fomentar essa discussão e para viabilizar a instalação de uma unidade aqui no Estado. O presidente do Ucréia, Helder Carnielli, acredita que será um avanço significativo para a agricultura capixaba, já que trata-se de uma instituição que vai agregar tecnologia para a produção estadual. De fato, a ausência da Embrapa aqui no Espírito Santo é muito notada, pois o Estado tem grande potencial agropecuário e é destaque em várias atividades nacionalmente e não conta com nenhuma unidade da Embrapa. A presença da empresa seria um grande avanço com relevante contribuição para o setor rural. Obrigado, Franco, pela participação e até a próxima semana. Veja como fica o tempo nesta quinta-feira, feriado de Corpus Christi em toda a região. A quinta-feira será com muitas nuvens e chuva ao longo do dia. Em Linhares, as temperaturas variam entre 18 e 30 graus. Em Colatina, mínima de 16 e a máxima de 30. São Mateus, com temperaturas entre 19 e 31. Já em Vitória, a mínima será de 18 e a máxima 28 graus. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, a estiagem prolongada piora a situação das lavouras aqui na região. Nós já voltamos. A estiagem prolongada segue provocando cada vez mais prejuízos aos produtores rurais aqui da região norte. Em Soretama, o dono de uma lavoura de café e de mamão já contabiliza perdas para este ano. O cenário é desanimador. Lavouras inteiras estão sendo prejudicadas com a longa estiagem. Sem chuva, represas estão secando e produtores do norte do Espírito Santo não estão tendo água para irrigar as plantações. Para se ter uma ideia de como a seca está castigando a região, esta represa, desta propriedade rural, aqui no município de Soretama, está com apenas 10% da capacidade de água. Onde eu estou aqui era o limite da represa. Em toda essa extensão, a água cobria até o final de 2014. Hoje, olha onde a água está. Eu imaginava que um dia eu fosse ver essa represa nessa situação. A gente já ultrapassou outra seca em anos atrás e a gente nunca se aparteve nessa situação. Essa represa aqui, um dia ela já teve 6,40 metros de água. Hoje ela está com 1 metro de água. Isso é porque a gente já vem regrando a água há muito tempo. A gente já vem pegando um socorro em outra represa. Assim mesmo, esse socorro ainda não está sendo suficiente. E por causa da crise hídrica, parte da lavoura de café conilon terá de ser cortada. A qualidade caiu, na verdade, essa plantação de café que você está vendo aqui. Devido à seca, que a gente não teve condições de manter ela, a gente vai ser obrigado até a arrancar ela e vai tentar trocar ela por uma variedade nova, uma qualidade, um café novo e vai também começar a trocar as irrigações, porque hoje em dia o que a gente tem que fazer é economia de água. Fábio já calculou um prejuízo de 50% na colheita deste ano. A gente calcula de 40% a 50% entre perca de produção e perca no peso. A falta de chuva também prejudica a lavoura de mamão aqui na propriedade do seu Fábio. Os frutos vêm perdendo a qualidade e a queda na produção já chega a 30%. É isso mesmo, seu Fábio? É isso mesmo, devido à falta de chuva e à falta de água que a gente não está tendo mais nos reservatórios, igual você viu na passagem passada, a gente não está tendo condições de molhar a roça do jeito que ela necessitava. O produtor rural já não sabe mais o que fazer para manter os 30 hectares de plantação de café e mamão. E a expectativa para o próximo ano não é nada boa. A única solução para recuperar as lavouras seria a chuva cair na região. Na verdade, a gente nem sabe qual vai ser a perspectiva que a gente tem para o ano que vem, porque a gente não sabe até onde que essa seca vai. Pois é, torcer para que a chuva volte a cair em abundância e enche os nossos rios aqui da região. E a quarta-feira foi de preparação do Parque de Exposições aqui de Linhares para a Missa de Corpus Christi, celebrada nesta quinta. Este ano, a celebração será em conjunto com todas as paróquias da cidade. Não haverá a confecção dos tradicionais tapetes. A Missa Solene começa às oito horas da manhã e será presidida pelo Bispo de Ocesano, Dom Joaquim Vladimir Lopes Dias. Como a Missa é ao ar livre, a organização pede para que os fiéis levem cadeiras ou banquinhos, para que se sintam mais confortáveis. Vamos ver como fechou o dia o mercado do café. Arábica Tipo 6, R$ 434,00 a saca. Arábica 7, R$ 365,00. Cunilô Tipo 7 também fechou valendo R$ 365,00 a saca. O nosso esporte agora com Altemar Félix. Sim, esportes! Muito bem, o Linhares Futebol Clube, um dos poucos times aqui do Espírito Santo, que tem equipes disputando todas as competições da base promovidas pela Federação de Futebol do Estado, tem um final de semana decisivo agora. Depois de ter se despedido da categoria sub-17, o Linhares Futebol Clube já faz a finalíssima da categoria sub-15. Neste sábado, você está vendo aí, contra o Porto Vitória, às 17h, no estádio Cleber Andrade Capital, que recebe os grandes eventos, né? Pois é, vamos prestigiar a garotada do Linhares Futebol Clube. Quem for para a vitória já sabe. Na categoria sub-20, o Linhares continua lutando para ficar entre os dois primeiros colocados. Neste momento, até terceiro lugar. E enfrenta o grande rival São Mateus. Nesta quinta-feira, agora é feriado, meu amigo. É amanhã, hein? 15 horas, no campo do Vasquinho. Todo mundo sabe que é de graça, todo mundo sabe que a torcida do Interlagos prestigia, e você tem que se juntar a essa galera aí para que o sub-20 conquiste esta vitória. Na bola! Com espetáculo! E com uma arbitragem, acima de tudo, neutra. Minha gente, o Sim Notícias desta quarta-feira recebe a psicóloga e sex coach Samara Maquiori. A gente vai conversar sobre a relação da autoestima com a sexualidade, a sexualidade feminina, e saber também se situações de crise, inclusive financeira, que nós estamos vivendo agora, podem afetar a sexualidade de todos nós. Tudo bem, Samara? Tudo ótimo, prazer estar aqui com vocês. Bom, antes de mais nada, o que faz o sex coach? Então, eu tenho a formação de life coach, que é coach de vida, e tenho os cursos de especialização na área da sexualidade. Então, eu atrelei aí as duas metodologias e trabalho como sex coach. Eu trabalho basicamente com o público feminino, e eu ajudo com que as mulheres tratem dessa área da vida delas, que é tão importante, e que às vezes a gente não dá a tamanha importância... A devida importância, né? Exatamente. Para que elas tenham uma transformação. Eu falo que é uma transformação mesmo, porque o coach em si, ele já é uma metodologia transformadora. Então, é essa transformação na área da sexualidade, para que deixe cair os tabus, os preconceitos, os valores que só têm atrapalhado essa área específica da sexualidade. E eu imagino que descobriu uma vida muito mais feliz, né, Samara? Exatamente, exatamente. Porque a gente tem falado que o sexo em si, ele é um dos principais fatores de qualidade de vida do ser humano. Tem trabalho, família, lazer e o sexo. Mas a gente costuma deixar ele sempre lá embaixo. A gente sabe que tem uma questão cultural, né? Que isso, claro, tem mudado. Você vai poder falar um pouco melhor sobre isso. Mas mesmo aquela mulher que já está casada há muitos anos e que ainda não se realizou sexualmente, né, na sua relação conjugal com seu esposo, ainda há tempo de resolver isso, de conversar? Claro, claro. A gente tem, infelizmente, por conta dessa... da cultura mesmo, né, que ajudou ali a mulher desde pequenininha a crescer com todos esses pudores em relação à sexualidade, acaba se refletindo hoje, no presente, muitas vezes na relação. Então, eu já recebi histórias de leitoras, por exemplo, Cláudio, que se encontram sexualmente no segundo casamento, mas no primeiro não conseguem. Mas, assim, a gente tem como trabalhar, sim. O que eu deixo, assim, de alerta, de recado, é que não deixe chegar num ponto, assim, sabe, quase que, ah, estamos quase separando, vamos ver o que dá pra fazer. Não, vamos trabalhar isso antes, o diálogo ali no casal, a intimidade sexual é muito importante entre o casal. Nesse trabalho que você faz, você disse que o foco, o enfoque maior é com as mulheres. Mas eu imagino que os homens também devem ser envolvidos, porque, afinal de contas, né, como é que é isso? Então, eu presto uma consultoria, hoje ela é online, pro público feminino. Mas, no quesito, assim, de eventos, por exemplo, presenciais, eu vou fazer um incolatina, que seria um pra casais, será pra casais. Então, assim, acaba que o homem também... Vai ter que estar envolvido nesse contexto aí. Exatamente, exatamente. É. Bom, em linhas gerais, Samara, a mulher hoje evoluiu muito, né, em todos os sentidos, eu imagino que na questão da sexualidade também, ela tá conseguindo conversar melhor com o seu esposo, né? Sim, sim, a gente, graças a Deus, já teve aí alguma... Já caminhou um pouquinho nesse sentido. Agora sim, Cláudio, o interessante é que, com essa liberdade um pouco maior da sexualidade, a mulher também, ela tá vendo que tem uma responsabilidade ainda maior. Por exemplo, tem aquelas que já entram numa relação, assim, sexual num primeiro encontro, né? Então, há mulheres que entram num relacionamento que nós chamamos de relacionamento aberto. O que não é muito positivo. É, assim, ela tem que ter noção, assim, das consequências, digamos, né? Da responsabilidade mesmo dessa... Tem que ter cuidado com esse liberalismo também, né? Exatamente, exatamente, é isso aí. Agora, pra mulher, agora vamos falar da mãe. Como é que é administrar a vida sexual depois da chegada dos filhos? A gente sabe, sobretudo quando eles estão pequenos. E aí, depois, até pode ter algumas consequências lá no futuro, quando os filhos já estão crescidos, esse período aí. Como administrar esse momento, Samara? Então, na gravidez, por si só, o corpo da mulher já tem as alterações, né? As mudanças hormonais. E, assim, já tem pesquisas que falam que até dois anos após a amamentação, o término da amamentação, a mulher ainda pode apresentar ali um desequilíbrio no apetite sexual, que a gente chama, né? Então, cabe ao homem também ter um pouquinho de paciência. Paciência, entender, né? Exatamente. Mas, cabe também ao casal deixar ali aquele espaço reservado pros dois. Tanto espaço na agenda, digamos assim, na rotina ali do dia, e no quarto, né, Cláudio? Porque, assim, tem que ser um espaço muito íntimo dos dois. Não dá pra você fazer ali de play das crianças, né? Deixar brinquedo tudo espalhado, porque na hora da intimidade tem que ser só os dois. Sem dúvida. Agora, eu imagino que, de tudo isso, o diálogo, ele é fundamental também, né? A conversa, a mulher também se expressar e dizer, olha, tá legal ou não tá? Eu acho que... Com certeza, com certeza. Eu falo que o sexo pra mulher inicia na cabeça, porque ela é muito mais emocional. Então, na hora da relação sexual, ela tá, às vezes, com a cabeça ou no filho, né, ou algum problema exterior. Então, é necessário, e ela tá envolvida, né, na relação em si. E a questão da intimidade sexual, como eu falei, tem que ter o diálogo aberto. E essa é uma dificuldade muito frequente entre os casais que eu recebo. Entendi. Samara, como que eu falo com o meu esposo que não tá legal, determinado toque... A mulher tem esses medos, né? Tem, tem. Por quê? Porque muitas vezes o homem já se assusta. Ai, meu Deus, o problema sou eu. O que eu vou fazer? Será que tem... né? Já fica... Então, a mulher fica preocupada de levar isso pro seu esposo também. O homem, até pela sociedade que a gente vive, e a questão cultural, ele tem dificuldades de entender, né, de compreender o universo feminino, que tem muitas complexidades, né? É bastante complexo. Mas a gente pode dizer que a mulher, pra mulher, o sexo é tão bom quanto o homem? Porque a gente ouve muito dizer, né, pro homem, né, o homem acha maravilhoso. Mas será que pra mulher também é assim? Sim, sim. Pra mulher, é... A gente também já tem pesquisas falando que a mulher, ela tem esse... Ela pensa, por exemplo, no sexo, gosta de sexo, tanto quanto os homens. Mas por meio dessa influência cultural aí, que ainda a gente passa de geração por geração, ela reprime isso. Então, assim, ela fica com receio até mesmo de assumir. Não, eu gosto mesmo de sexo. Se tiver que fazer, sei lá, todo dia, ou com uma frequência um pouco maior, eu sinto gosto, sinto prazer nisso. Mas aí ela fica ali com receio de ser taxada de alguma coisa, né? Entendi. Por mostrar que ela se sente sexualmente ativa. Samará, tem um comentário que diz, eu não sei... É um comentário muito simplório, mas que define um pouco a fisiologia, né? Como funciona no aspecto masculino e feminino, que diz que o homem é um fogão a gás e a mulher é um fogão a lenha. Fogão a gás, você acende o fósforo, ligou, ele tá aceso. Fogão a lenha, você tem que ficar ali soprando e tal. É mais ou menos isso mesmo? É isso mesmo, Cláudia. Porque o homem, ele é muito do visual e do toque. Sim. Então ele tem muita facilidade pra se excitar sexualmente, por exemplo, ao ver a mulher em uma roupa mais sensual, ao ver a mulher saindo do banho. A gente vê de tudo. Tem homem que acha as pernas da mulher muito sexy, então vê as pernas de fora já se excita. Então é muito visual ou toque. De repente a mulher faz já um carinho, o rapaz já se excita. A mulher não. A mulher, como ela tem toda essa questão emocional, ela precisa realmente estar desligada das coisas fora das quatro paredes, pra ela estar se envolvendo ali. Então, por isso que eu, na minha consultoria eu falo, da importância das preliminares, né, da importância dos detalhes que às vezes a gente deixa passar e acaba prejudicando. E que são importantes nesse contato, nessa relação. Com certeza, com certeza. Eu falo, Cláudia, que é uma coisa muito importante pro casal saber. O prazer, ele muda com o tempo. Então, por exemplo, em determinado momento, a mulher pode sentir prazer em uma região do corpo dela. Sim. Daí algum tempo, o prazer que ela sentia na região se torna incômodo. Então, se torna até aversivo, a gente fala. E o homem não entende. Então, se não tiver o diálogo que a gente falou instantes atrás, ele vai ficar sem entender mesmo. A mulher, eu falo da importância de se dizer assim, de quem é responsabilidade pelo nosso prazer? É nossa. Então, nós temos que saber no nosso corpo, isso vale pros homens também. Aonde a gente sente prazer e dizer o parceiro, olha, isso é legal. Olha, pra mim é legal assim ou não? Exatamente. E quando não for legal também, expressar, né, ter essa coragem. Com certeza. Com certeza. Eu acho que deve construir até uma relação mais madura, mais sincera, né? Sim, sim. Samara, as disfunções de sexualidade, né, algumas pessoas realmente têm algum problema que precisa procurar o médico, né, e tal. Mas tudo hoje é possível na questão da sexualidade, é possível dar jeito, né? Sim, sim. A gente atrela a medicina mesmo, né, algum ginecologista, alguma... Com terapia, né? Então, assim, eu, por exemplo, eu não sou sexóloga, que trata justamente das disfunções em consultório, com terapia, mais aprofundado. Mas eu trabalho essa transformação de um modo mais geral. Agora, se apresenta alguma disfunção, tem muitas mulheres, por exemplo, que acham normal ter problema de lubrificação, ter dor na relação. Pode ter, né, de uma vez ou outra. Uma situação ou outra. Exatamente. Tudo bem. Agora, sempre, não, alguma coisa tem de errado. Então, procura um profissional para se informar, tem aí disfunções sexuais masculinas também, as femininas. Então, é importante. Mas tem como tratar, sim. Entendi. Samara, o pessoal que quiser conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, como é que faz? Então, eu tenho um blog chamado formosapimenta.com.br, onde eu escrevo aí para o público feminino. Nada impede que os homens também conheçam esse trabalho, porque é interessante, né? Conhecer... Uma cartilha e tanto, né? Exatamente, do nosso universo. E tem a minha fanpage no Facebook, pode ser ou Samara Marchiori, ou Formosa Pimenta, lá tem as informações, inclusive do evento de semana que vem. Pois é, lá os contatos, tudo, né? Tem, tem sim, sobre um evento presencial aqui em Linhares, só para as mulheres. Tem todas as informações. Meus contatos podem ficar à vontade. Aquelas informações, aquelas autoafirmações que o homem tem, para o universo feminino, muitas dessas coisas acabam caindo por terra, o homem de se achar, ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Algumas dessas coisas podem não ter tanto valor, assim, para a mulher? É, na verdade, sim. Já foi discutido até com alguns grupos de homens, mas, por exemplo, essa necessidade de manter aquela coisa do machão, né? Ah, porque eu tenho tantas relações, ah, porque eu sou assim, ah, porque eu sou... Isso, isso. Então, assim, para a mulher não... Não conta muito, né? Não, não. É importante o homem estar atento e entender isso, né? Exatamente, exatamente. Ficar contando vantagem de frequência, não. A gente vê que na hora ali do Vamos Ver, o que importa é a qualidade, não a frequência. Perfeito. Samara Marchiori, psicóloga e sexcoach, obrigado pela presença, pelas informações. Eu que agradeço pelo espaço, por falar de sexualidade aqui com vocês. Tá certo. Não é um tema muito fácil de se falar, mas a gente precisa falar, né? Sim, sim, com certeza. E vencer dessas barreiras, né? Exatamente. Por favor, vamos vencer. Tá certo, minha gente. Essa edição do Sin Notícias está terminando. Você, claro, pode sugerir informações e pautas aqui para o nosso telejornal. O contato está aí, do WhatsApp, 998506060. O e-mail é pautalinhares, arroba redecim.com. Esta entrevista e todo o nosso conteúdo está nas redes sociais, facebook.com.br, TVC Linhares, ou direto no nosso canal no YouTube. O telefone da redação é este aí, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima edição. Sin Notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho